Minha Vibes Tudo combina com você Tudo combina com você Tudo combina com você Tudo combina com você A minha casa, o meu carro Tudo combina com você Tudo combina com você Tudo combina com você Os meus sonhos, os meus planos Tudo combina com você Tudo combina com você Tudo combina com você Eu vim aqui pra te dizer Que o que eu sinto não é só prazer É algo que eu também não sei dizer Mas vamos só deixar acontecer E a tua boca combina com a minha A tua roupa combina com a minha O seu shine, o seu skill E o seu perfil, tu exame o baby A minha casa, o meu carro Tudo combina com você Tudo combina com você, tudo combina com você Os meus sonhos, os meus planos Tudo combina com você Tudo combina com você, tudo combina com você Tudo combina com você, tipo Argentina e o Messi Antes que eu comece, quero que saibas que tu és de outra espécie Quando eu te vi, disse dessa dar o meu livro Logo que eu te vi morri, é um milagre que eu esteja vivo É incrível como consegue ser tão incrível Rala pros teus pais, fizeram algo impossível Beleza tanta, quase incendeia Eu quis morrer solteiro, quando eu te vi, mudei de ideia O teu amor me dá mais mal, 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 o teu amor me dá Com você, tudo combina com você O meus sonhos, meus planos Tudo combina com você, tudo combina com você Tudo combina com você Tudo combina com você Legenda Adriana Zanotto